Daniel Almeida, Academia Novo Leão, adulto, preta, masculino, absoluto. Daniel Almeida, adulto, preta, masculino, absoluto. Daniel Almeida, adulto, preta, masculino, absoluto. Máster, preta, masculino, absoluto. Daniel Almeida, adulto, preta, masculino, absoluto. Daniel Almeida, adulto, preta, masculino, absoluto. do Rio de Janeiro, senhores campeões do absoluto, não irão gastar nada em 2009 para competir na Federação de Jiu-Jitsu Esportivo do Rio de Janeiro, é uma forma que encontramos de apoiar o atleta e a arte suave do Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Calma, primeira tarde, calma. Olha por isso, André, está dando pra fora. Olha por isso, André, olha por isso, André, olha por isso, André. André, olha por isso, André, olha por isso. André, olha por isso, André, olha por isso, André, olha por isso. André, olha por isso, André, olha por isso. André, olha por isso. André, olha por isso, André. André, olha por isso, André, olha por isso, André, olha por isso, André, olha por isso, André, olha por isso. André, olha por isso, André, olha por isso. André, olha por isso, André, olha por isso. Tremiação Tremiação Atenção, a premiação Master Marron, Master Lino, super pesado, segundo lugar, Ricardo Alexandre, GNT, campeão Alexandre GNT, GNT, que parece a área da premiação. Tudo ou nada, tá acabando! Dois minutos! Pimenta dois! Pimenta dois, foi! Pimenta! 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 Um minuto! Pimenta dois! Pimenta dois! Máster preta, absoluto, Rosenberg Kicke, Academia Nova União Máster azul masculino pensado Johnny Paul, Nova União C, Alex Sandro Madeiro, Beryl Rio, Emerson Felizar do Sardela Máster branca, masculino pensado John Alves, boletara, Boletara Silva, Sardela Boa! Boa!